LGBZ não para, barilho PU, vai ó, PU, 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 parou, parou, com o pé da maré, barilotado, 6 horas da manhã, aí ó, quebra, quebra PU, 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 PU PU, vai E o camarão, tá gostoso ou não? Camarão tá gostoso? Tá ótimo, e aí, melhor barilho do Rio é o PU? É o PU, porra, é o PU, é aqui, vai embora aqui, vai, vai, joga, 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 vai, adensa no camarão, adensa no camarão, vai, adensa no camarão, vai, adensa no camarão E aí, olha, cê é da onde, cê é da onde? Eu? Deu cartilho, jacatei Vem de longe, né? Longe E aí, gostoso, dá pra levar alguém hoje? Hã? 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 Dá, dá, dá Com o barbo de camarão? Hã? Com o barbo de camarão? Hã? Dá o corpo, vou te dar o corpo, valeu, pô? Joga o barulho NICO, NICO! É o NICO! Vai, SELEME! Puxa! NICO, NICO! É o NICO! É o NICO! Quebra, 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 quebra! Já não parou, vai ganhar certo, mano